Você vai tirar a minha vó, 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 filhão. Conta pra vovó o caso que você tava contando. Aí, vó, o motorista, ele tinha, falando que, não sei quem lá, que tava, mais ou menos assim, deixa eu ver. Aí, que dia que foi isso? Foi amanhã à noite. Hum, o que que aconteceu com a vovó? Vó, você não quer encerrar, você tem que escutar, não? Eu tô escutando, meu bem. Vó, vó, por que tá suja aqui? Porque tá precisando de lavar, né? E aí, vó, uma placa assim, né, bateu desse jeito. Vó, por que você não tá filmando? Tá filmando. Cadê? Ah, agora você mexeu, não presta mais.